Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Depois de passar quase cinco anos fechando o cerco a condutores embriagados, a campanha Abalada Segura prepara uma frente de ação paralela em 2016. Os novos alvos serão os motoristas que dirigem sob efeito de drogas. De acordo com o DETRAN RS, o aparelho conhecido como Drogômetro entrará em fase de testes a partir de março, fortalecendo a fiscalização no trânsito gaúcho. O equipamento, cujo nome oficial é Salivômetro, detecta a presença de substâncias ilícitas com base em uma amostra de saliva. A coleta é feita por meio de uma espécie de canudo, que depois é inserido em outro aparelho parecido com uma máquina de cartão de crédito. Dentro do dispositivo, um cartucho com seis tiras de papel entra em contato com os reagentes, iniciando a análise. Em cinco minutos, o visor já mostra os resultados. O exame identifica substâncias como cocaína, THC, anfetaminas e metanfetaminas. Outros tipos de drogas também podem ser detectadas, dependendo da necessidade do órgão fiscalizador. Apesar da expectativa de ser colocado em fase de testes a partir de março, o Drogômetro ainda não será usado como prova para autuar motoristas flagrados dirigindo sob efeito de drogas, porque não há homologação oficial no Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A fiscalização, baseada em outros indícios que não o resultado do teste com equipamento, no entanto, já é permitida, pois o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de seis meses a três anos de detenção, multa, suspensão ou proibição do direito de dirigir a quem conduzir veículos sob efeito de substância psicoativa que determine dependência. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista.